Eu acabei de depositar no CSGO.net, eu estou com mais de 10 mil reais agora no CSGO.net. Depositei 1.553 dólares, equivalente a 8 mil reais. E entrou aqui ó, 1.536, virou 2.150. Por que eu ganhei esse bônus? Porque eu usei o cupom ATOR, perfeito? Com o ator que me proporcionou 40% de bônus. Padrão, usou o cupom ATOR, ganha 40% de bônus. Deposita tipo 10 dólares, entra 14. Assim você que vai ganhar o sorteio das Dopplers. Não, eu não participo, eu não participo do meu próprio sorteio. Pra quem não sabe, eu faço um sorteio especial para as pessoas que usam o meu cupom no CSGO.net, tá? Esse mês de outubro você vai participar do sorteio de 14 facas Dopplers no valor de 36 mil reais. 36 mil reais, usando o cupom ATOR. São 14 facas Dopplers. O que a gente vai tentar pegar aqui hoje? Mano, o que vocês acham? Vamos começar nessa luva Couchon. Couchon, Handwraps Couchon. Vamos lá, vamos lá, vamos começar. Tranquilinho, cada clique vai 13 doll. E eu tô com azar aqui, velho, que até agora não veio nada. 2.27. Aumentei para 2%. Caralho, é nossa porra! Vamos caralho, já lucramos uma luva de 566 dólares. A gente tava com 2.150, 2.150, 2.150 menos 1.882. Gastamos 268 dólares e ganhamos a luva de 566. A luva veio com valor bônus. Eu depositei usando o cupom ATOR, 40% de bônus. Sendo assim, a gente depositou 1.500 dólares. A gente ganhou essa luva de graça, de graça, de graça. Eu tô confiante. Talon Tiger Tuff. Eu vou pegar mais uma faca absurda, pô. E vai fazer o combo. Saulão, no meu CSGO.net não tá aparecendo o sorteio ativo. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem a extensão, velho. Ai, Saulinho, que extensão? Essa extensão aqui, irmão, ó. Instala a extensão do Saulão no seu navegador. Que aí vai ficar aparecendo o sorteio ativo. E vai aparecer também quando você ganhar o seu Profit aqui na live. Quando você ganhar alguma skin, vai aparecer a notificação de que você ganhou na tela da live. O Gu tá lá embaixo. O Serginho tá fazendo um churrasquinho. Vamos, caralho! Isso é CSGO.net, porra! Não gastamos nem o bônus ainda. E eu já lucrei mais de 1.100 dólares. Será que foi a Talon que chegou? A Talon, nova de fábrica. E veio do Brasil, hein? Banana? Banana e português, né? É, veio do Brasil. Pra mim, 4 mil reais. Talon, StatTrek, Tiger Tuff. Float 0.01. Ai, papito! Isso é CSGO.net. Tá dando certo. Já pegamos uma luva que é meio verde e meio amarelo. Pegamos essa aqui que é meio verde. Pô, porra! Agora nós vai pra uma o quê? Pra uma ômega. Não sou bobo nem nada. Vamos na luva arid, então. Ou na luva Tiger Strike. Porra, Tiger Strike. Que legal também, hein? Chegou a luvinha, tá? Ela veio pouco usada. 4 mil. Mais 3 mil e 500. 7 mil e 500. Perdi papo de 200 reais, velho. Foi abalo? Foi um mini abalo. Vamos começar na Dialp. Alguém aí vai rolar na batalha de Alpi contra o Saulinho? Ele ganhou infinito. Deu lucro, hein, Juan? Parabéns, meu lindo. Já saca essa Alpi aqui. Perdi de novo. Mas agora deu ruim pros dois. Mesmo assim eu perdi, né? Criar uma um pouco mais barata. Vai que alguém quer ir, né? Tipo, uma caixa de um dólar. Uma fiasco de um doll. Mano, imagina se vem, porra, a faca. Ah, mas eu só perco, mané. Isso aqui é o quê, velho? Tá tirando com a minha... De Desert Eagle. Grande galaxy do herdão. Caralho, aqui eu lucrei. Três mais dois. Ok, ok. Virou quase... Tá bom. Tá bom. Caixa boa. Parabéns, irmão. Porra! 22 dólares virou 90. Mano, e essa caixa nova aqui? Será que vale? É, clã. Ganhamos aqui uma Talon Tiger Tooth e uma Luva Caution. Tá ótimo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.